Você sabe o que é um estereótipo? É como uma forma de biscoito com uma só figura. Onde, segundo a sociedade, todos, não importa a forma ou tamanho, tem que se encaixar. Seguindo com esse exemplo, há outras formas de biscoito que a sociedade fez para diferentes estilos de vida. Por exemplo, há um molde para atletas, artistas, modelos, cantores, cientistas e muitos outros. E pretendem que todos alcancemos um deles. Os estereótipos são construídos pelo que a sociedade te informa sobre um estilo de vida. A partir de uma opinião negativa ou positiva sobre algo ou alguém e que, às vezes, te obrigam a imitar. O que quer dizer? Os estereótipos não são bons porque eles te classificam e não te deixam ser livre. Eles te fazem julgar e ser duro com os demais e consigo mesmo. Além do mais, eles apagam a essência verdadeira do que você é. Lembre-se de que Deus lhe deu uma identidade. Ele colocou dons e habilidades em ti, que são diferentes do mundo inteiro. Ele lhe deu esse dom, Chris. Você não devia usá-lo para a sua glória? Eu acho que sim. Eu vou te dar três super verdades que encontramos na Bíblia para evitar os estereótipos. Não julguem. Em Mateus 7, 1, 2, lemos. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Procure a verdade. Veja o que o livro de João diz no capítulo 7, versículo 24. Não digam que algo está mal só porque parece. Antes de afirmar algo, você deve estar seguro que é assim. Não te guie pelas aparências. O Senhor não vê as coisas da maneira que você vê. As pessoas veem a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui estão algumas recomendações para que você não caia em estereótipos. Evite categorizar alguém que você apenas está conhecendo, ou até você mesmo. Seja humilde, porque às vezes a opinião que você tem sobre alguém não é a correta. Coloque-se no lugar dos demais. Como você se sentiria se alguém o julgasse sem te conhecer? Identifique o que outras pessoas fizeram com você e você não gostou. Evite fazer com os outros. Procure exemplo de pessoas que quebraram o molde e foram exceção à regra. Procure informação e junte isso com seus valores e princípios. Isso vai te ajudar a refletir e ter uma nova ideia fora do estereótipo. Reconhecer que você segue um estereótipo lhe dará oportunidade de mudar para não limitar as suas habilidades e qualidades. É bom pra mim! Também, a Bíblia nos deixa uma boa recomendação em Romanos 12, 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Lembre-se que o importante é não menosprezar as qualidades e habilidades únicas de uma pessoa. E não deixe os estereótipos limitá-lo ou fazer você se sentir inferior. Se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe! E aí